É moleza! A vida de criar boi Um do lado de lá e o outro do lado de cá Bagaceira Agora eu não sei se o daqui passou pra lá, se o de lá passou pra aqui Bora fazer de novo, né? Pode parar não Pronto Zero de novo Botei aí três estaquinhas de canela de réi Bata aí agora que eu quero ver Não duvidar não é bom não, né? Show! Continuando aqui o vídeo Ai, tô cansado Tô quase um quilômetro longe de casa Então pessoal Fazer esse vídeo aqui Teve que vir atrás do gado aqui Pra conferir se o marroá Não tinha passado pra roça do vizinho Graças a Deus não passou Quebraram os aramos lá Mas nem o dedo passou pra cá Nem o meu passou pra lá Aí vim aqui na chapada Quase um quilômetro de casa aqui Aí Aproveitar aqui, ó Mostrar aqui um pouco Da chapada aqui Essa parte aqui é cercada Aqui Dá aí uns 40 hectares aqui de chapada Por aí Cercado Essa base aí De 30 a 40 Chapada muito boa Canaratuba Isso aqui pra gado É bom Pra mel também É show Muito boa a chapada Mas o que eu quero Fazer uma pergunta Pra vocês é a seguinte Eu assisto muito vídeo aí De todos os gados Neloro Cindy E Tô meio que apaixonado Pela raça Cindy, né Tanto por Pelo que eu pesquisei Tem a mesma resistência Do Neloro Aguenta seca Aguenta Um gado aqui pra nós No Nordestão E além disso Dá um leitinho E minha mãe Gosta muito de leite A véia É apaixonada Por leite E eu também Tô pensando em Futuramente aí Mexer com gado De leite também E aí vocês aí Que tem mais experiência Que que diz aí Que que acha Que A chapadona aí Será se um gado Cindy aqui Resiste bem Dá pra viver bem Eu tô só esperando aí Aparecer um meia aí Na hora que eu conseguir Um dinheiro Eu vou Comprar um Cindy aí Pra me fazer um teste Tô sonhando Com isso Que que você diz Cindy Ou Nelore Pra essa Chapadona aqui Coisa linda Que que vai dar melhor Apesar que Pelo que eu tô Estudando Pelo que eu tô Vendo As duas As duas raças São quase A mesma coisa O que a diferença É que O Nelore É em alguns Lugares Que Vive mais só É um gado Mais Mais bruto E o Cindy Não O Cindy É um gado Mais doce Aqui pra mim Não tem Muita estrutura Não adianta Eu não posso Não posso Ter bicho bravo Aqui Porque Eu Na parte do dia Eu passo o dia Todo ir na cidade Trabalho na cidade Então Quem cuida Do gado Assim A parte do dia Meu pai Minha mãe E aí Já tão Um pouquinho De idade Não aguenta Muito Rebuliço Não Então Tem que ser Gado Mais doce Pronto Saindo da chapada Aqui agora Pois é O vídeo De hoje É isso aí Preciso que vocês Me ajudem A tirar Essa minha Dúvida Ó Chapadão Aí Chapadão Bom Todo de pasto Ó O gado Tava Um quilômetro Pra dentro Da chapada Mais ou menos Aqui Aí tem Esse chapadão Aí Tem outras Roças Pra cá Outras Roças Aqui ó Plantei um Capimzinho Agropal Pedacinho Bom Era pra ter Plantado mais Mas Nesse ano O inverno Não ajudou Viu Esse ano Aqui Quem tiver Capim De corto Pode cuidar Inagoar Viu Porque Não sei não Tomara que eu Esteja enganado Nesse ano Aqui vai Vai ser de fome Viu Se Deus Não Tiver Misericórdia E botar O braço No meio Milho Por aqui Por perto Foi poucos Alguns Que Que acertou O tempo certo De plantar E geralmente Quando um trator Vem pra um lugar Desse aqui Aí já Era dos vizinhos Tudo E todo mundo Era de uma vez Só Aí a tendência É o que Todo mundo Plantar Num tempo Só Se perdeu Todo mundo Perde Capimzinho Ó Uma delícia Tá Uma delícia Mas quando é Meio dia Já tá sofrendo Por falta Por falta de chuva Aqui é É meio duro O chão Aqui ó Meio de Pissarra Só que Tando desse Jeito aqui É Eu não vou Deixar o gado Bater Ele muito Eu acredito Que ele não Morre mais não Tando desse Jeito aqui Eu não sei Se ele vai Encimentar Mas Eu acredito Que Se eu botar o gado Aí um pouquinho Aí Tirar O próximo ano Ele sai Tudo de novo Coisa linda Então é isso aí Pessoal Graças a Deus Uma rua Tá aí De boa Não sei o que foi Só pra tentar Mesmo Que Era um pau De briga Daquilo Toraram os arames E se arrepender Nenhum Quis tomar O território Do outro Tá um molo Só mesmo Pra mostrarem Que tem coragem Graças a Deus Estão tudo Na propriedade Eu vi os arames Quebrados Eu pensei Eita menino A cara do bicho Como é que tá De arame E barro Ah safado Será que se perdeu Pro outro Menino Perdeu Achei Foi bom Esse é quieto Em casa Cuidado Se não Vai ficar no curral Viu Curralzão Tá ali Se sair E brigar Já sabe Pra onde é que vai Então pessoal É isso aí Mais um vídeo Graças a Deus Hoje eu nem ia vir aqui No interior Mas aí Eu tive que vir aqui Deixar aqui Umas coisas aqui Pra minha mãe Aí na estrada Lá Quando vocês viram No começo do vídeo Eu vi lá Os arames Lá da cerca Quebrada E vi que Tinha sido Os boi Que tinham brigado Aí fui ali Atrás deles Lá na chapada Graças a Deus Estão tudo em paz Estão tudo aqui Só o bicho Tá com a cara Agora aqui Mais eu E é isso aí Felizão Só tenho a agradecer A todos os inscritos Do nosso canal Graças a Deus Estamos aí Agora a próxima meta É dois mil inscritos Que com fé em Deus Eu acredito Que no final Desse mês A gente consegue Bater aí Esses dois mil inscritos Então É Continue se inscrevendo Compartilha Pipoca o dedo Aí no like Aí Assiste os anúncios E até o próximo vídeo Valeu Tchau